Está estudando para o concurso de PEF e está sofrendo com a matemática? Já ficou reprovado por conta da matemática em provas anteriores de PEF? Então esse vídeo é para você. Vem comigo até o final, que você não vai se arrepender. Eu sou o professor Renato Oliveira, e junto com o professor Marcão, nós ajudamos nossos alunos a transformar a história das suas vidas através da matemática com o método MPP. E nesse vídeo eu vou te mostrar os cinco fundamentais, os assuntos essenciais para você gabaritar a sua prova, tá legal? Mas antes, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho, porque esse é o primeiro passo para você mudar a história da sua vida com a matemática e aprender de verdade, estar inscrito no nosso canal, porque todo dia tem vídeo aqui no canal. Então vamos lá começar o nosso aulão para PEF. Você já sabe, toda quinta, 8 horas, tem aulão para PEF. Hoje são os cinco fundamentos essenciais para gabaritar a prova. São aqueles assuntos que vão estar na prova, e se você souber, você vai arrebentar. É um aulão para PEF. Mas Renato, eu não sou capaz de gabaritar, eu não consigo aprender matemática. Galera, todo mundo aprende matemática com o método MPP, tá? Ah, eu não consigo. Consegue. Assim como a Alessandra, que é nosso aluno. Ih, falei o nome, não está ali, mas enfim. Mandou essa mensagem no WhatsApp. É um sentimento de muito carinho e muita gratidão mesmo. Admiração. Sempre gostei de matemática, mas depois das suas aulas, sou sua aluna desde 2017 na Suzete, que é um curso no bairro de Campo Grande. Meu Deus! Eu amo ainda mais. Além de conhecimentos, você não transmite confiança, paz, vontade de lutar e não desistir até passar. É inspirador sentir o amor ao ver o senhor lecionar. A Débora também é demais, porque ela participou da dobradinha que eu e Débora fazemos para esse concurso. Nós fizemos lá em Campo Grande. Dobradinha, matemática, portuguesa, eu e Débora, presencial, show de bola, muita coisa boa. A Débora também é demais. Queremos uma imersão com ela também. Ah, ela participou da dobradinha lá em Campo Grande e ela vai na imersão em Campo Grande. Mas depois eu falo com vocês o que é essa imersão, tá bom? Queremos uma imersão com ela também. Rê, vocês merecem todo o sucesso desse mundo, do fundo do meu coração. Acertei nove questões de matemática e paí. Só errei aquela da porcentagem que não foi anulada. Estou no seu grupo de zap. É, eu fiz um grupo de zap para esse. Sigo nas redes sociais, enfim. A dedicação do senhor para com seus alunos é algo do outro mundo. Eu nunca vi. É Deus agindo através do senhor em nossas vidas. Obrigada por tudo. Um forte abraço. Alessandra, muito obrigado. Falei o nome aqui, para não ficar ali o número e tudo mais. Mas, Alessandra, vou até aparecer aqui embaixo. Muito obrigado. Sabe que tudo é feito aqui de coração. Quando eu falo nas aulas presenciais, que estão se tornando coisas raras, daqui a pouco só o alão mesmo. Quando eu falo nas aulas presenciais, que eu não estou nessa parada, tanto no online também, que eu não estou nisso, pelo dinheiro e sim pela transformação, que o método, a gente sabe que o método é capaz de promover na vida dos alunos, é de verdade. E isso está aí nas provas. Eu fico muito feliz de ler um depoimento desse, uma mensagem dessa, e saber que cada dia mais nós estamos no caminho certo. Está legal? Então, vamos começar. Aqui estão minhas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook, a do Marcão, Instagram dele, Facebook dele. Simbora começar a primeira questão. Galera, primeira questão aí. O que você tem que ter na mente, na mente, pessoal? Questão de quadradinho, vou contar quadradinho. Está legal? Isso vai cair na tua prova, cai em tudo quanto é prova, e você vai acertar agora. Observe na malha quadriculada abaixo, formada por quadradinhos congruentes de lado 1 cm. A figura sombreada. Está aí. considerando cada quadradinho da malha, comunidade de área, a área da região sombreada, tem área igual a, então ele quer a área sombreada. Galera, questão de quadradinho, eu vou contar quadradinho. Mas olha só, se der para completar os quadradinhos, você completa. Antes da gente começar, baixa o material que está aqui em algum lugar, baixa esse material, está legal? Baixa esse material. Por quê? Você baixando esse material, você já está na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos. Então, não deixa de baixar, não. Vamos lá. Aí, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou completar os quadrados. Eu vou começar aqui em cima. Está vendo aqui, de vermelho? Está vendo? De vermelho aqui. Ele cabe certinho aqui. Eu vou completar de vermelho. Está vendo? Cabe certinho. Por quê? Eu preciso de quadrado cheio. Aí eu fico com quadrado cheio, né? Só que, sempre que eu arrastar um quadrado, eu devo riscá-lo, para não pontá-lo de novo. Então, eu vou riscar esse daqui, porque ele veio para cá. Tudo bem? Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Está vendo? Está vendo esse triângulo aqui? Ele é metade, né? Foi? Ele cabe certinho aqui. Tudo bem? Porque é metade, né? Então, cabe certinho. Só que, toda vez que eu arrastar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esquecer. Então, eu vou esquecer. Ele ficou cheio. Deixa eu botar. Aí, esse daqui não vai morrer o outro. Está vendo? Está vendo esse triângulo aqui, gente? Está vendo? Eu pintei de vermelho. Ele cabe certinho aqui. Vou completando o triângulo. Olha que coisa linda. Completando os quadrados, no caso, né? Ele cabe certinho aqui. Aí, eu vou esquecer ele aqui. Vou esquecer ele aqui. Entenderam? Consiste nisso. Sempre que você levar para o outro, você esquece ele. Porque a ideia é ter sempre quadrados completos. Está bom? Ah, Renato, tem ali também. Legal. Gostei. Tem aqui. Esse vídeo não está sendo ao vivo, mas é uma estreia. E a estreia, você pode comentar aí. Eu estou aí, conversando com vocês. Está vendo esse aqui? Eu vou trazer para cá. Está bom? Então, eu bati o papo ao vivo. A estreia é o ao vivo, que não é ao vivo, né? Então, eu trouxe para cá. Falei, bom? E aí, o que eu faço com ele aqui? Eu risco ele, né? Risco ele. Vou riscar ele. Risquei ele. Aqui também eu risquei, para me contar de novo, né? Risquei ele. Completei. Ah, Renato, e esse triângulo aqui? Esse não tem ninguém para completar. Mas ele é metade, então eu deixo. Agora é só contar os triângulos, ó. Um, correto? Dois, três, quatro, cinco, seis. Correto ou não? Agora, sete, oito, nove e meio. Então, qual é a resposta? Nove e meio. Qual é o meu gabarito? Letra D de dado. Morreu. Tudo bem? Completei os triângulos aqui, ó. De novo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e meio. Com isso aqui. Nove e meio é a minha resposta. Letra D. Confia que questão de quadradinho é só contar quadradinho. Confia que você vai arrebentar. Tudo bem? Show de bola? Então, se bora lá para a próxima. Por isso que é importante baixar o material para ter tudo. Vamos ver, ó. Outra questão certa na sua prova. Esse tipo de questão, se você não viu rindo comigo, você tem que segurar a emoção, na real. Quem é aluno já sabe por que segurar a emoção. Você já reparou que as maiores besteiras da nossa vida nós fizemos quando nós estávamos muito felizes? Estou vendo aí. Não estou vendo, mas eu sei que tu riu, né? Veio na tua mente isso. E é verdade. Então, vamos lá. Vem comigo. A figura abaixo representa a planificação de um sólido geométrico. Não falou qual é. Está ali. A quantidade de arestas somada à quantidade de vértices. Deixa eu ver se eu fiquei na frente. Não. Está ali. Desse sólido é. O que ele quer? Ele quer aresta mais vértices. Agora, você precisa saber se esse sólido é um prisma ou uma pirâmide. É isso que você precisa saber. se esse sólido é um prisma ou uma pirâmide. Como você vai saber? Repara uma coisa aqui. Na lateral são retângulos. Na lateral, eu já estou adiantando. Aqui eu tenho retângulos. E aqui eu tenho um pentágono. Tá? E aqui eu tenho outro pentágono. Tá bom? Um pentágono e outro pentágono. Ou seja, toda vez que você tiver retângulos e duas figuras iguais, você está diante de um prisma. Porque o prisma, ele é formado por retângulos e duas bases. Então, se eu tenho ali cinco retângulos e dois pentágonos, eu tenho um prisma. E o nome desse prisma, galera, é... Qual o nome desse prisma? Vamos lá? O nome desse prisma é prisma pentagonal. Tudo bem? Qual o nome desse prisma? Fala pra mim. Pentagonal. Esse é o prisma. Como é que é o nome desse prisma mesmo? Prisma pentagonal. E agora eu vou te ensinar o macete que você tem que levar pra prova. Que é o macete dos prismas. Deixa eu botar aqui. Vamos lá? Macete... Dois prismas. Macete dos prismas. Ok? O macete dos prismas consiste em VFA. Tudo bem? Nunca mais tu vai errar isso na tua prova. Lados. Lados. E lados. Tá? E aqui fica V2. Mais 2. V3. Tem que trocar a ponta dessa caneta. Trocar. Vamos lá. V2 mais 2 vezes 3. Tudo bem? E aí pra você decorar, lembrando que V é vértice, F é face e A é esta. Tá? E lados é o número de lados da base. Isso eu vou até escrever aqui. Lados. Tá? Igual o número de lados da base. Lados é o número de lados. Opa. Deixa eu apagar. Lados aí é o número de lados da base. Então como é que vai ficar essa brincadeira, galera? Olha a brincadeira pra você decorar. Vamos fazer amor de lado. Vai dar até um up no relacionamento, né? Como é que é o macete? Vamos fazer amor de lado. Correto ou não? Vamos fazer amor de lado. É isso que você vai fazer. E aí vem a intensidade. Como é que é a intensidade aqui? Vou botar até de vermelho. Como é que é a intensidade? Vez 2 mais 2 vezes 3. Tudo bem? Então como é que é a brincadeira? Vamos fazer amor de lado. Vez 2 mais 2 vezes 3. Tudo bem? Ou seja, o mais importante é o número de lados da base. E aqui, o número de lados da base é 5, porque é o prisma pentagonal, lados igual a 5. E aí a gente vai fazer. A gente tem que achar a aresta, achar o vértice e somar. Aí é só olhar no macete. Olha no macete aqui. Vamos lá. Deixa eu botar aqui de verde. Como é que é a aresta? A aresta é lados vezes 3. Então como é que vai ficar lados vezes 3? 5 vezes 3 que dá 15. Então aresta é 15. Tem 15 arestos. Tudo bem? E vértice? Vértice. Vamos lá. Vamos ver aqui como é que é vértice. Vértice é lados vezes 2. Então como é que vai ficar lados vezes 2? 5 vezes 2 que dá 10. Agora ele quer a soma. 15 mais 10 que dá 25. Está aí. Então qual é a minha resposta? 25. Gabarito letra C. Marco V da vitória e palmas! Não vou errar mais. Isso aí. Leva isso para a prova e não erra. Porque eu criei esse macete para justamente isso. Para você não errar mais. Está legal? Vamos fazer amor de lado. Vez 2 mais 2 vezes 3. Choro de bola? Beleza? Então simbora lá para a próxima. Simbora lá para a próxima. Vambora. Ó. Vamos lá. Um exercício é composto por 4 afirmativas que devem ser classificadas em verdadeira ou falsa. Uma resposta possível para o exercício é a sequência V, F, F, V. O número total de sequências diferentes possíveis como resposta para este exercício é? Ai meu Deus. Galera, toda questão que pede o número de maneiras para fazer alguma coisa é uma questão de princípio multiplicativo. Então são 4 afirmativas. Então são 4 afirmativas. Uma, duas, três, quatro. E cada uma delas, por exemplo, a primeira aqui pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Então quantas chances eu tenho para a primeira? Eu tenho 2. Para a segunda eu tenho quantas? 2. Para a terceira eu tenho 2. E para a quarta eu tenho 2. Certo? Por quê? Cada resposta que eu posso dar é verdadeira ou falsa. Agora o total é só multiplicar. Por isso que o nome é princípio multiplicativo. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Marco o V da vitória e simbora. Então vamos lá. Como é que é? Verdadeiro ou falso. Então como é que vai ficar, galera? Primeiro, quantas chances eu tenho? Duas. Na segunda eu tenho? Duas. Na terceira, duas. E na quarta, duas. Por quê? Ou é verdadeiro ou é falso. Multipliquei. Quanto deu no resultado final? 16. Morreu. Show de bola? Beleza? Tranquilo então. Simbora lá para a próxima. Vamos lá. Ó. Próxima questão. Se 12 técnicos analisam 400 processos em 5 dias, trabalhando 6 horas por dia, então, quantas horas por dia devem trabalhar 10 técnicos por 5 dias para analisar 400 processos. Meu Deus, Renato! Essa questão tem que ser anulada. Na minha prova só cai regras de 3 simples. Calma aí. Vamos separar antes de tudo? Eles não vão botar uma regra de 3 composta. Então, vamos lá. Eu tenho 12 técnicos que analisam 400 processos em 5 dias, com 6 horas por dia. Tudo bem? Aí ele quer saber quantas horas por dia, x horas por dia. Iam trabalhar 10 técnicos durante 5 dias para analisar 400 processos. Aí você vira para mim e fala, meu Deus! Galera, meu Deus nada. Calma aí. Então, o que eu vou falar? Sempre que for igual, você esquece. E essa banca faz isso direto. Tá? Não são 400 processos, 400 processos. Você esquece. Por quê? É como se ele tivesse falado que era o mesmo número de processos. Dá no mesmo. Tá bom? Não são 5 dias e 5 dias? É como se ele tivesse falado o quê? São o mesmo número de dias. Mas não. Ele bota um número que te assusta. Ou seja, a questão deve ser resolvida desse jeito aqui. 12 técnicos, 6 horas por dia. 10 técnicos, x horas por dia. Tudo bem? Aí, uma regra de 3.5. E aí, eu ensino o método do Fica em Cima. Tá? O método do Fica em Cima, se você está fazendo de um método, está acostumado e tal, faz. Continua. Agora, se você está sofrendo, preste atenção no método do Fica em Cima. O que é o método do Fica em Cima? A gente só está preocupado com o Q e Fica em Cima. Como assim? A gente só está preocupado com o Q e Fica em Cima, Renato. Galera, olha só. Você tem que... Primeira coisa que você vai fazer, a gente vai analisar para ver se a coluna do X aumenta ou diminui. Vamos lá. 12 técnicos, vamos embora, botar aqui de verde. 12 técnicos levam 6 dias. Se eu tiver menos técnicos, eu vou levar... Perdão, 6 dias não. Deixa eu começar aqui de novo. 12 técnicos levam 6 horas por dia. Se eu tiver menos técnicos, eu vou levar mais horas por dia para fazer o trabalho. Porque eu vou ter menos gente trabalhando, logo eu vou levar mais horas por dia para fazer o mesmo trabalho. Tudo bem? Ok? Então vamos lá. 12 técnicos, eu levo 6 dias. Se eu tiver menos técnicos, eu vou levar mais horas por dia. Eu vou ter que trabalhar mais horas por dia para fazer o trabalho. Tudo bem? Acabou. Isso é a única coisa que não é direto no método. Agora, para resolver o método, o que você vai fazer? Você vai botar x igual e um traço. Fute bola? 100. x igual a um traço. E vai repetir aí. Anota aí. O número da coluna do x sempre fica em cima. Anotou? Se não, depois você dá pause e tal. O número da coluna do x sempre fica em cima. Ou seja, qual o número que está na coluna do x aqui? O 6. Então o 6 vai ficar em cima. Beleza? Na outra coluna, anota aí, vai. Na outra coluna, o sinal mostra quem fica em cima. Continuo. Vou editar. Se o sinal for menos, o menor fica em cima. Se o sinal for mais, o maior fica em cima. O sinal que eu digo é esse aqui. O sinal aqui é mais ou é menos? É mais. Então o maior número fica em cima. Deixa eu escrever aqui de novo. Então o maior número fica em cima. Qual o maior número? 12. 12 em cima e 10 embaixo. Acabou. Tudo bem? É assim. É pra ser. Ah, Renato, essa regra de 3 é direta ou inversa? Se você fizer pelo método do fica em cima, você não precisa se preocupar se ela é direta ou inversa. É só seguir o método. Tudo bem? Então vamos lá. 6 vezes 12 dá quanto? 72. Divididos por 10 dá 7,2. Qual é o meu gabarito? Letra C! Matei aí. Esse é o método do fica em cima. Eu gosto muito. A galera também do presencial. A galera que eu já vi, a galera do site, curte muito. Me deram feedback. Tá bom? Então se bora lá fazer o próximo, a questão de volume do paralelepípedo. Um bloco de folhas de papel tem a forma de um paralelepípedo reto, com 9 centímetros de comprimento por 8 de largura, conforme mostra a figura. Sabendo que o volume desse bloco é 648 centímetros cúbicos, é correto concluir que a altura desse bloco em centímetros é... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Ele quer a altura aqui, ó. Que é X. Ele pediu em centímetros. Então tá tudo ali. E ele falou que o volume desse bloco é 648 centímetros cúbicos. Tá legal? Pessoal, como é que eu faço para achar o volume do paralelepípedo? Vem comigo. Volume do paralelepípedo. Cara, é muito simples. Volume do paralelepípedo, olha o que tem que fazer. Vou puxar a seta aqui e vou escrever. Você multiplica as três dimensões. É isso. Você multiplica as três dimensões. Então, olha só. Para você achar o volume do paralelepípedo, o que você faz? Multiplica as três dimensões. Então, para eu chegar no 648 ali, meu anjo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar o nove pelo oito pelo X. Então, como é que vai ficar? Nove vezes oito vezes X igual a 648. Show de bola? Nove vezes oito é 72X igual a 648. 72 está multiplicando, vai para lá o quê? Dividindo. Então, é 648 divididos por 72, correto? Como é que eu faço essa conta, galera? Lembra disso. Na hora de dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. Na hora de dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. O primeiro número aqui, na letra A, é oito. O segundo é nove, dez e sete. Então, vamos lá. Quando você for dividir aqui, o 64 não dá. Vai ter que ser o 648. O oito, vou testar quem? Vou testar o nove. Porque nove vezes dois é dezoito. E aí termina em oito. Nove. Se você fizer nove vezes 72, vai dar exatamente 648. Então, qual é a minha resposta? Nove centímetros. Qual é o gabarito? Letra B. Marco V da vitória e bate palma. Muito bom. Gente, uma dúvida que eu vejo muitos alunos é. Renato, caramba. Pô, cara. Por que aqui vem ao cubo? Por que aqui vem ao cubo? E quando eu calculo, fica centímetro. Porque ali é comprimento. Comprimento sempre a centímetro. Algo desse tipo. E volume sempre a cubo. Por isso. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Então, se bora lá. Tem que trocar essa ponta mesmo. Ah, chegamos ao fim. Ah, como é que eu vou fazer, Renato? Galera, eu tenho... Se você chegou até aqui, você está de parabéns. E você vai saber de um dia transformador. Galera, já pensou? Um dia inteiro, tá? Um dia inteiro mesmo. Comigo e com o Marcão. Fazendo 50 questões do jeito que tua banca cobra. Indo embora só quando a questão 50 for corrigida. Presencialmente. Bebendo direto da fonte do método MPP que você acompanha aqui. Isso vai acontecer. E vai ser o que nós chamamos de imersão MPP. Um dia inteiro. Vai começar 9 horas da manhã. E só vai embora. A gente só vai embora quando a questão 50 for resolvida. E vai ser no auditório da Faculdade Felc em Campo Grande. Alô, meu povo de Big Field. Você que vai fazer a 8ª, 9ª ou 10ª CRE e não mora lá, já é um teste pra você ver como faz pra chegar. Não necessariamente vai ser a escola que tu tá, mas chegar a Campo Grande. Então, simbora. Agora, tem uma coisa. Tem uma coisa. Nós fizemos a pré-venda exclusiva pra quem tá no e-mail e WhatsApp essa semana. E hoje, em 3 dias só, ainda tá na pré-venda. Teve a exclusiva e ainda tá na pré-venda. E hoje, nesse exato momento que eu tô gravando o vídeo. Deixa eu ver aqui. Nesse exato momento que eu tô gravando o vídeo, deixa eu ver quantas vagas faltam. Deixa eu abrir aqui o computador, o celular. Vou ver pelo celular. Vou ver quantas vagas faltam. Pra falar o número exato nesse momento. Na hora do vídeo, pode ser que tenha menos, com certeza. Porque eu tô gravando aqui no outro horário. E o vídeo 8 horas, com certeza, já vai ter mais gente. Então, não perca. Nesse momento, nesse momento, cadê? Vem, 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 vem. Ah, quanto é? Calma. Deixa de ser agoniado ou agoniada. Tá? Calma. Eu vou te falar tudo aqui, o que você tem que fazer pra ter esse dia transformador. E eu tenho certeza que se você tiver a oportunidade de não for, no final você vai se arrepender. Quando tu vê as fotos e tal. E alguma amiga que for, algum amigo que for. Tá? Nesse exato momento, galera, nós temos, nesse exato momento, nós temos 25 vagas apenas. Restam apenas 25 vagas. Lembrando que, se você viu o vídeo da semana passada que eu falei, eram 180 vagas. Em dois dias, restam 25 vagas. Então, não perde tempo. O que você vai fazer? Você vai mandar uma mensagem pra esse número aqui, tá? 97004-4133. E vai falar com a Carol assim. Eu quero ir na imersão de Campo Grande, tá? Na imersão Campo Grande. E a Carol vai te mandar o link da pré-venda. Você não acha esse lugar nenhum do nosso site. Só a Carol pode te dar esse link. Então, se você quer realmente esse dia, clica aí. Manda essa mensagem no WhatsApp. Esse número é no WhatsApp. Manda essa mensagem no WhatsApp pra Carol. Que ela vai te mandar lá. Tudo bem? Show de bola. E eu tô te aguardando na imersão. Lembra, restam apenas 25 vagas. Isso, eu tô gravando aqui. Vou até falar a hora que eu tô gravando. Tô gravando esse vídeo aqui 3 horas da tarde. Falei. Pronto, falei. Nunca falo, falei. Tô gravando hoje, 3 horas da tarde, esse vídeo. Tá? E as 8 horas, 3 horas da tarde, tem 25 vagas. Eu acabei de receber uma mensagem da Juliana aqui. Eu quero ir à imersão MPP. Então, aproveita. Tá bom? E a Carol te fala quantas vagas tem nesse momento. Tá? Agora, se você quer estudar online com a gente, o segundo passo pra você transformar a história da sua vida com a matemática é vir pro nosso curso de pé. Faz uma coisa. Vai na imersão, em Campo Grande, manda mensagem pra Carol aí. Pode mandar mensagem pra Carol. Ela vai te responder, vai te mandar o link. Fetou a tua compra já, tá? E se você quer, aqui embaixo, em algum lugar, tem o link do nosso curso. O curso pra pé, não é da imersão. Fique claro. E vemos uma aula do nosso curso. Todos os casos de sucesso e seis bônus, os bônus que nós oferecemos pra vocês. Tá legal? Então, ó, a imersão é um dia de muita transformação. Nós estamos mega felizes de fazer. Lembrando que a imersão é um aulão presencial. Mas, Renato, quando vai ser? Vai ser no dia 4 de agosto, um domingo antes da sua prova. Então, é pra gabaritar ali, ficar fresquinho. Show de bola? Beleza? Manda mensagem pra Carol aí. Ela tá aí no atendimento com vocês essa hora. Tá bom? E, agora, todo progresso acontece fora da zona de conforto. Galera, eu escutei muita gente. Pô, Renato, o Campo Grande é muito longe. Mas aí, de repente, a pessoa vai fazer o concurso pra onde? Pra oitava, nona e décima creta. Então, assim, lembra. O progresso acontece fora da zona de conforto. Sai da tua zona de conforto e vai atrás do teu objetivo. A minha vida começou a mudar quando eu saí da minha zona de conforto. Tá? Eu sempre fiquei muito quieto. Muito quieto mesmo, cara. Eu tinha os meus objetivos, realizava e, porra, não tava feliz. Eu ia pra outro. Zona de conforto, saía da zona de conforto. Chegava na zona de conforto, saía. Agora, estamos saindo da nossa zona de conforto, criando a imersão MPP, um aulão presencial. Você não vai ter nenhum outro curso presencial com a gente. Só imersão. Um aulão, um dia inteiro com a gente. Então, meu irmão, sai da zona de conforto que o progresso acontece. Tá legal? E eu tô te esperando na imersão do nosso curso nos aulões. Valeu? Gente, ah, eu esqueci de falar. Vão ter surpresas na imersão. Então, você não... Porra, tá sensacional. A gente tá preparando uma coisa muito boa. Gente, um beijo. Muito obrigado a todos, a todas aí. Até a imersão, até os aulões, até a nossa... Até o nosso curso. Então, se embora e deixe anotado que toda quinta, oito horas tem a aula. Valeu? Um beijo. Até lá. Tchau. Tchau.